Continua importando muita gente, mas exporta também os jogadores espanhóis, como o Júnior já chamou a atenção. Então tem um campeonato interno forte e jogadores com outro grau de competição. Olha o outdoor, protegeu, girou, bateu! Gol! Outdoor dos Estados Unidos! Ele recebe a bola de costas para o gol, é um jogador forte, fisicamente muito forte. Conseguiu dominar, girar e agora é só dançar e comemorar com o Davis. Abre o placar, vai tomar cartão amarelo alto, porque tirou a camisa para comemorar com 26 minutos. A seleção americana abre o placar em Blufontaine, na África do Sul. As semifinais da Copa das Confederações começam com uma pequena zebra pintando. Jones, outdoor, camisa 17. E você vê que nem acabou sendo um passe exatamente do Dempsey. A zaga chegou para aliviar, a bola parece bater no jogador espanhol. Aí ele usou o corpo, protegeu, virou. Está fazendo o 15º jogo dele na seleção americana. Sétimo gol. E joga no Villarreal da Espanha. É jogador do Villarreal da Espanha. Limpou o lance, tirou o piquê da jogada. Aos 17 da primeira etapa, zero para a Espanha. Olha o time do americano chegando de novo. Phil Haber tentou a jogada, limpou. Abriu na direita, Donovan bateu para o gol, no tiro cruzado. Aosado, um gol. Gol! Dempsey dos Estados Unidos. A zebra ganha tamanho na África do Sul em Blufontein. A festa americana aumenta a vantagem. A jogada feita, o passe perfeito para o Donovan. Ele nem cruzou, nem chutou. Ela desviou no piquê. Quer dizer, cruzou. A ideia era passar a bola para o Dempsey. Aí o Sérgio Ramos. O Sérgio Ramos foi dominar. Não percebeu a presença do Dempsey. Bola para o fundo do gol. Dempsey, camisa 8. Piquê se desespera. Encosta, que eu caio, o arco marca falta e o jogo vai parar. Olha aí de novo o gol. O Piquê tentou. O Piquê tentou. É, mas o Sérgio foi dominar. O Piquê tentou. O Piquê tentou.